Seja bem-vindos a mais uma parte de Cuphead aqui no canal do Zang. Então, a gente matou aqui os robôs do Inferno daquela vez, então vamos seguir aqui pra ver onde a gente vai agora. Então Ludwig está enchendo vocês, canecas, com esse ditado de menos é mais, né? Ele fica falando isso para... Continue falando com aquele imbecil e nada vai parecer certo pra você. Não diga que eu não te avisei. Ok. Temos um teatro que é agora pra ir. Aqui parece que é o caminho para o nosso final, né? Tem um embaixo também pra ir, mas eu vou no teatro primeiro. Dramatic Fanatic. Então vamos lá no regular. Não vi se eu fui com o estilo certo, mas já foi. Não vi se você gosta de piruleta, né? O que é isso? O negócio ficou aqui no chão, velho. O Chaser aqui é... Nossa, eu fui errado. Nossa, eu tô vivendo. O que é isso? O que é isso aí? Vão fazer mais dado real ali, sabe? Ah não, eu vi um carro aqui! Opa! Comercial! Tem uns bebê ai na janela jogando madeira! Nossa! Ai complica! Nossa eu to vivo! Eu to vivo! Sai fora ratinho! Ai eu morri aqui! Nossa! Nossa! Quer que eu quero jogar muito! Meu Deus! Ah não! Olha o que eu desviei ali! Nossa! Não cheguei nem perto! Acho que vou ter que trocar meu tiro porque esse aqui não vai ser muito bom! Se bem que... Deixa eu tentar! Só que vou usar mais vermelho agora! Esse demora muito pra dar dano! O que é isso? O que é isso? Nem tava ali! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ou você pode destruir esses mamadeiros aqui Não pode destruir as mamadeiras, nem os ratos Essa coisa aqui fica no meio da tela... Ah não, achei que não tinha janela Sai fora! Ah não mano, a conversa especial não deixou ouvir onde eu estava Quase da metade Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Que isso, meu especial foi embora Minha especial é uma droga Minha especial é uma droga Ah, o rato lupando na terra ali Nossa, eu Scriptures meu estilo Um grande voo e��o Você está a gravada! Olha só a aposta da dano agora com o meu parry! Não é só o primeiro, eu estava testando o meu negócio Um brawl é muito charme Tudo sério, tudo sério Ah não Bom é que agora eu posso dar parry nela e pular ao outro lado Nossa adorei isso, por que eu não estava usando isso antes? Aqui está Ah não, parece que ele vai ser bom Vamos ver que ele vai ficar um tempo nesse boss Aqui está Nem é tão difícil O que é isso? Eita não! Oh, tem um lugarzinho pra ficar aqui, velho! Nossa, ela vai pular e já era no lugar. É, não adianta ficar no lugar. Não é assim porque aparece. Meio que você dá esse parry nela agora. Assim que aparecer o bebê jogar uma madeira, eu vou tomar a zona. Tinha que dar pra destruir esses ratos aqui, velho. Ah não, bebê! O que? Nossa, velho! Certinho, velho! Ah, eu quase cheguei lá, velho! Que coisa que ela diz! Carol Bata! Andréon! Ah. Ah! Ah. 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 É isso, vai lá pegar CK, topo 3 de vida, sucesso A boca Nossa, isso aí complicou, olha onde eu to, os ratos não some Nossa Vou até destruir, começar de novo Ah, beleza Esse jogo é sensacional, é estressante, mas é sensacional O cara puxando uma onda de cenário E aí E aí Vai lá pegar seu carro Mas o parque do bebê é muito difícil Não dá pra dar parry Maravilha Vai ter que deixar esse ratinho cair O que é isso? O que é isso? Faz que eu caio moleque Não dá, não dá Caramba Caramba Maravilha 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 O que é isso? Ah, velho, droga. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?